Mas, cara, se tivesse gravado aquela, cara, ia ser a coisa mais linda do mundo, cara. Vai! Vai, vai! Vai que chega! Vai que chega! É! Ele consegue, ele igualou a marca de Cauê, Cauê, Rodrigosa, o poder, o poder em suas mãos, suas mãos de fada, seus dedos mágicos e a sua corrida fantástica. Ele realmente conseguiu, ele realmente deixou o Brasil, todos os aeromodelistas orgulhosos, orgulhosos, orgulhosos e sedentos do valor, valor! Uma mensagem para os 15 mil usuários, errou! Isso! Como você pode? Conte, conte, o que foi? Peguei, peguei. Mas, você quer dizer mais alguma coisa? Como é que a pessoa consegue chegar onde você chegou? Não, eu peguei. Pegou, ele pegou, acabou, pegou, pegou, ele não precisa dizer mais nada, porque toda a sua emoção, todo o seu esforço, todo o seu atetismo, todo o seu caráter como piloto enquanto voador, ele conseguiu demonstrar agora. Ele é Cauê! Ele é Rodrigosa! Eles estão puxando o saco! Os neurônios fritaram! Tem outra aqui, ele ligou o canal 4 no 2, puta! Puta, foi lindo!